No vídeo de hoje eu vou ser um mergulhador e eu vou procurar por tesouros das profundezas do oceano Mas o tesouro que eu quero principalmente vai ser encontrar rastros do Titanic Vai ter alguma joia valiosa lá Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo E aí pessoal, bem-vindos Seguinte, já trouxe há muito tempo atrás vídeos explorando o Titanic Indo atrás das profundezas do GTA E vocês curtem muito essa brincadeira E recentemente o nome Titanic tá em alta no YouTube, tá em alta no que é o lugar Então eu falei, bom, por que a gente não tenta uma vida de mergulhador aqui no GTA pro nosso amiguinho Franklin? E é isso que eu vou fazer Então ó, Josivaldo, tranquilo? Tem aquele trajezinho aí separado? Tem sim Franklin, mas vai te custar uma nota, tá ali atrás Ah, eu tô vendo que eu tô lascado Então simbora vestir essa roupa Caraca moleque, tô chave hein Dá uma olhada nisso aqui Cilindro de oxigênio, mascareazinha top, o óculos tá bonito Quanto vai ficar essa brincadeira, Josivaldo? Pra você tá barato demais Tá 25 mil dólares Quê? 25 mil dólares? Se você quiser, eu posso parcelar pra você Tem como Como é amiga? Você tá achando que eu tô é duro? Se quiser eu compro você essa loja aqui, amiga Faça a vista aí, vai Ó, tá achando que eu tô é duro, guys Já tá comprado aqui a vista Agora eu tenho 23 dólares no bolso Simbora, tô quase falido Mas isso aqui vai nos trazer muitos privilégios aí Porque se eu conseguir pegar ouro Tesouros assim de piratas abandonado lá nas profundezas Se pá, a gente vai conseguir pagar esse valor e ganhar muito mais Simbora então, mano Eu vou vir aqui pra praia do GTA Porque vai que eu encontre alguma coisa ali que alguém deixou solta Alguma coisa que esqueceram no meio do mar Vamos ver Olha, tem um jet ski aqui Eu não tenho barco ainda Mas esse jet ski emprestado aqui pode servir, né? Você tá maluco? Ó a onda Ó, aqui perto do pier pode ser que tenha algumas coisas Porque ó, a galera fica pescando e tal Vai que alguém derrubou um Rolex Derrubou um Apple Watch A gente consegue encontrar alguma coisa interessante esse pá, né? Vamos ver o que a gente ia... Opa, opa, opa Já vimos se tem uma maletinha aqui Ou não é maleta Não, é um lixo tóxico Dani, isso eu vou levar pra casa Nossa, ganhei 23 mil dólares por ter encontrado o resíduo coletado Ai, que da hora, véi 23 mil dólares nessa porcaria Que massa E olha, cheio de corais aqui Essa aqui é uma parte bem tóxica do GTA, né? Que ela tá bem lascada a água Não tá tão limpa, mas não tá tão suja, pra falar a verdade Tem lugares que ela tá assim, ó Parecendo que você tá indo lá em Maldivas Aqui a gente consegue ver que tá meio sujinho a água, sabe? Mas também tem escano de esgoto A galera joga todo lixo aqui O pessoal não cuida da praia Mas tem algumas alma-vida aqui, ó Uns pequenos corais Tem estrela do mar Eu queria achar o ouriço Que eu sou fã zato de ouriço Onde tem coral Quer dizer que a água tá limpa Mas aqui não tem tanto, tanto coral, né? Vamos caçar o peixinho? Caçar na mão mesmo Olha esse aqui, vermelho escórpio Que massa E caprula Nossa senhora Encontrei o jato, guys Que da hora, véi Será que tem alguém pra eu salvar aqui? Não, tem muito dinheiro, véi Cê tá doido, doido Nossa, tem uma senhora aqui Pelo visto o jato acabou de cair Tá, vamos pegar esse dinheiro E vamos meter o pé daqui Foda, aquele dinheiro me deu 400 mil dólares, véi Cê tá doido, doido É, pelo visto é mais fácil ganhar dinheiro Explorando o fundo do oceano no GTA do que trabalhando Vai trabalhar de taxista aqui? Pra quê? Olha só quanta prata que tá vindo Olha, guys Eu passei do pier Eu tô aqui perto da orla já Onde é que fica o pessoal nas mansões e tal E aqui parece que tem vários destroços de navio Será que vai ser o início do nosso encontro com o Titanic? No GTA dá pra ir nadando pra encontrar o Titanic, véi Queria que fosse assim na vida real Eu tenho um sonho um dia de explorar o Titanic Eu queria que tivesse como ir de uma forma segura, né? Mas eu acho que não tem Eu preciso juntar mais 700 mil dólares Pra eu conseguir comprar um barco aí Pra realmente a gente explorar o fundo do oceano e tudo mais E ainda falta uma nota pra eu juntar aí os 700 mil dólares Vou ter que encontrar mais uns tesouros por aí Nossa, olha isso aqui Isso aqui eu acho que era um submarino pra falar a verdade Ué, dá pra entrar aqui, mano Que da hora! Eita, preula! Encontrei uma mina de ouro, literalmente, véi Caracoles! Mais 900 mil dólares Caraca, a gente tá com 1 milhão e 324 mil dólares Isso é muita grana, véi Bom, encontramos um submarino então Que possivelmente a galera tava transportando ouro aí Os militares Só que esqueceram do fundo do mar Agora que a gente tá com grana Eu acho que eu consigo comprar um novo negocinho aqui pra gente, né, guys? A gente vai conseguir explorar melhor o oceano Se eu tiver um barco de verdade Um barco próprio pra isso Então aqui, ó Esse grandão que eu quero mesmo Quanto que ele tá? Tá 1 milhão e 250 Tem um de 1 milhão e 700 aqui Não, não, não Eu quero barco grande É, vamos começar com isso aqui Porque mais pra frente eu vou comprar um submarino E daí a gente atua a clópera no barco Vai ficar top Vamos confirmar aí Lá se foi 1 milhão e 200 mil dólares Eu tô com 73 mil Só que é investimento No futuro vai ser recompensada essa compra desse barquinho Ó, guys, seguinte Aqui vai ser uma região bem legal de explorar Esse nosso barco Ele veio com um radar sônico Então vocês podem ver aí no mapinha Que mostra se tem algum tesouro perto e tal Isso aqui vai facilitar pra caramba Ó, guys, tá pitando bem aqui Pelo visto era uma embarcação de container Vamos pegar então Já deixar certinho o nosso barco Jogar a âncora E daí vamos pular, né? Ou já vamos pular agora? Ah, pula agora mesmo, dane-se Nossa! É, era um barcão de container Com certeza vai ter tesouro aqui Tá pitando pra essa região Aqui, aqui embaixo Dá pra entrar dentro desse barco Encontrei uma peça do barco Poxa! Ah, eu lá queria a peça de barco Tesouro me deu... Ah, isso aqui é sacanagem, véi Por que eu vou levar a peça Se o cara lhe de um barco pra casa, mano? Eu quero dinheiro Ó, mas tá pitando mais uma vez agora Mas aqui pra baixo E aqui se para a cabine do capitão, né? Eu talvez encontre algo Ó, aqui é uma cabine... Ah, mais uma peça Sacanagem, cara! Pô... Ah, moiou o rolê Moiou o rolê Ai, caramba! Tubarãozinho Amiguinho Nada de querer vir comer, né? Bora, 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 bora Será que eu consigo bater nele com faca? Não tem nem faca, mano Agora foi burro Valeu, falou, tubarãozinhos Uh, vem cá Meu barco Vou meter o pé Ó, pessoal O nosso radar Ele acusou pra alguma coisa aqui embaixo O problema é que eu tô muito perto dos tubarões Eu tô morrendo de medo de virar comida deles Mas, vamos lá Começou a exploração, ó Pelo visto O barco, ele começou a bater aqui Aquele barco que a gente viu que quebrou As peças foram quebrando, quebrando E ele foi afundar lá na frente Então, se pá Algumas coisas estão aqui perdidas e tal E lembra que eu falei lá sobre os corais? Olha como é que tá lindo aqui, guys Olha a quantidade de coral Só que eu não vi nenhum ouriço até agora Eu sou fã de ouriço Nossa, mais ouro! Caraca, tamo bem demais Eita, preula Isso aqui é diamante? Nossa, é diamante mesmo Deixa eu olhar mais perto aqui, ó Tá, preula São pedras de diamante Vamos pegar isso aqui, cara Um milhão e... Tá, preula Ai, meu Deus do céu Era ouro de pirata? Ouro amaldiçoado? Que barulho que é esse? Barulhinho que não me agrava Ai, que lamante Que susto! Ah, tubarãozinho vagabundo Não, me engole não Me engole não Que eu tô metendo o pé Ai, minhas perninhas Ai, ai, o diamante tava amaldiçoado Ainda bem que o Frank tem vida boa Socorro! Eu tô virando comida de tubarão Ai, que... Oh, uai Tá, preula Deu uma estrelinha no ar Au, au, au Au, me solta, me solta, me solta Me larga, praga Ah, tô salvo Você tá doido, doido Que medo desse bicho, véi Tá, agora sim, gente A gente tá com um milhão e quentos E como é que eu vou pegar o meu barco de volta? Aí que tá o problema Mas ao menos aqui eu tô seguro Ah não, olha lá o bichinho Ele tá lá em espreita, mano Olha só Só esperando eu voltar pro meu barco Eu vou tentar o negócio arriscado aqui, guys Eu espero que funcione 3, 2, 1 e... Ó, guinchou uma corda E eu vou Ai, ai, beleza, beleza Entra no barco e bora E vai, entra aí pra você ver o que acontece contigo Tu vai virar comida, mano Agora que a gente já conseguiu escapar do tubarão E tu com dinheiro Eu posso vir aqui, ó E comprar um submarino Pode ser esse daqui Ou esse Os dois são arriscados Até porque é uma expedição pro Titanic Ah, esse daqui a gente sabe que funciona Só tem que ser operado da forma correta Então sim, bora Vai ser ele mesmo Galera, eu instalei o submarino aqui No meu barco E meio que é o seguinte, cara A gente tá voando, véi Que bizarro Bom, vamos até a localização lá agora Do nosso amiguinho Titanic Ou isso aqui, véi Eu botei o submarino atrás E ele bugou Foi tudo no meu barco Vai ser difícil de jogar na localização Bom, galera Tudo certo pra nossa exploração já Tá aqui o nosso mini submarino Tá aqui uma cópia dele também E o nosso barco Pessoal, seguinte Só um adendo Eu já instruí os moderadores aí do canal A não aceitar nenhuma brincadeira Com o que aconteceu Com o pessoal que foi explorar o Titanic E tal Eu não acho graça a situação Foi trágico Não foi legal Ninguém vai explorar o negócio E espera que isso daí aconteça Então assim Qualquer tipo de gracinha Não vai ser aceitável Essa aqui seria uma exploração Inclusive Essa exploração do Titanic Que eu acho que era 250 mil dólares É uma exploração Que eu vou ser bem sincero com vocês, cara Se eu tivesse a grana pra dar Numa exploração Eu com certeza ia participar, véi Mas sem dúvida alguma, pessoal Acho muito da hora Infelizmente aconteceu O que vocês sabem que aconteceu lá E eu não quero ver nenhum tipo de zoeira Em comentário e tal Porque eu não acho certo brincar Eu só quero mostrar que, pô Aqui no GTA A gente consegue ter um gostinho De como é mais ou menos A expedição Correndo tudo 100% Bom, agora que já foi avisado algumas coisas Está na hora da gente explorar Então o fundo do mar Eu morro de medo assim De fundo do mar e tal Por causa dos bichos que tem Mas como a gente está no submarino blindado Se vier um tubarão Não vai conseguir me comer, né? Essa é a ideia A gente está muito baixo já E aí tem que começar a ficar atento Na altura que a gente está Na profundidade Para ver se a gente não, né? Não vai muito além do que deveria Opa Atenção Alcançando Profundidade de esmagamento Sobe, 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 sobe Bom É isso que não pode deixar acontecer Cara, eu já fiz mergulho na vida real Irmão É bizarro, guys É bizarro Se você desce um metro com o cilindro Já é o suficiente Para o seu tímpano começar a apertar E se você não alivia a pressão Cara Começa O cara começa a descer com você no mergulho E tal Começa a apertar Parece que vai explodir o teu tímpano Então imagina a gente aqui, sei lá Aos 50 metros debaixo da água Se o cara abrir a comporta aqui do submarino Explode é tudo no corpo dele O corpo não aguenta profundidade, véi Encontrei uma coisinha aqui Olha só que interessante Que massa, cara É um barco pirata Você está doido, doido Isso aqui possivelmente era uma pessoa Que estava ali, ó E ela foi simplesmente presa no barco Enquanto que ele afundava E ela morreu ali Que bizarro Encontramos um barco pirata no GTA Não sei de quantos anos tem isso aqui Caraca Vamos fazer o seguinte Vamos tentar descer aqui Bom, na vida real não daria Mas como aqui não é a vida real Vai dar para a gente abrir aqui a comporta Não vai explodir tímpano nenhum E dá para a gente explorar esse barquinho Olha só, véi O que será que a gente tem aqui de tesouro, mano? Tem que ter alguma coisa, né? A gente encontrou um monte de tesouro Ai, ai, ai Tem coisa se mexendo ali Dane isso Eu vou explorar Parece que é uns peixes fantasma, véi Não tem que me deixar com medo isso aqui Quer saber, mano? Foi uma péssima ideia explorar essa porcaria Eu vou meter o pé O negócio está aí amaldiçoado, sei lá A localização do Titanic Ela é por aqui, véi Ó, caramba, de novo Alcançando profundidade de esmagamento Negativo Vamos subir Vamos subir Não quero que aconteça nada com a gente aqui, não Vamos continuar andando Eu não sabia que ia ser tão difícil achar o Titanic Até porque é um barco gigante, né? Naufragado aí, destruído Opa, opa, opa Titaniczinho Só que aqui no GTA ele está inteiro Que doideira, véi Olha o tamanho desse barco Um cruzeiro enorme Deve ser muito massa andar nele, né? Tirando o fato dele ter afundado e tal E, bom Que Deus Tem as pessoas aí que, né? Infelizmente Vieram a não sobreviver nessa expediçãozinha do Titanic Tem muitos anos já que esse Titanic já era Era pra ser o barco, né? O barco mais top do mundo Maior cruzeiro Só que, infelizmente Falam que bateu no iceberg Se quebrou inteiro E já era Olha só que bizarro Olha o tamanho disso Bom Como eu falei Aqui é GTA A gente pode fazer meio que o que quiser Então vamos dropar aqui no nosso navio E vamos entrar nesse Titanic Pra ver como é que era dentro Ó Estamos chegando aqui Já logo de cara A gente tem o hall de entrada Eu acho E aqui eu acho que é onde ficam os quartos, né? Como é que será que dá o Titanic hoje em dia? De verdade Será que tem esses quartos ainda? Não, acho que foi tudo destruído na real, né? Não tem Não tem como ter sobrevido tanto tempo debaixo da água Ó Aqui é cabine do capitão Eu acho que aqui na ponta do barco Que foi, né? A famosa cena da Rose e do Jack Nossa O negócio era bonitão Não dá pra ver direito Mas, ó Dá pra ter uma ideia de como é que era luxuoso Pra época, então, ó Tudo dourado De ouro O capitão tinha aqui um baita negócio pra manejar Muito top Ó Dá uma olhada nesse deck aqui, guys O The Deck É o lugar de que o pessoal vinha comer e tudo mais Eu queria encontrar onde é que ficam os quartos também Aqui tem uns quartos Já encontrei Ai Só que é difícil pra caramba Desenvolver aqui Aí, ó Esse era o quartos da galera Paga uma... Não cruzei, esse paga um absurdo Pra dormir assim Num tiquito de nada, véi É melhor ficar aí em casa Bom, o Titanic explorado com sucesso Agora eu quero ver O que acontece A gente tentar atingir um nível mais baixo De profundidade, ó Alcançando profundidade de esmagamento Vamos descendo sem medo Aqui, ó Integridade do casco Crítica Perigo, né? Vamos tentar descer mais ainda, mano Ó, tá começando a falhar uns negócios já Tá fazendo bi, 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 bi Integridade do casco tá crítica Tá dando pra descer ainda Eita, a perna explodiu Nossa, falha catastrófica no casco É isso que acontece Descer demais com o submarino Ou qualquer coisa debaixo da água A pressão é tão alta Que não tem o que aguente Bom, galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Deixa o like, se inscreve Lembrando Esse aqui foi um vídeo Até apenas pra mostrar os modos GTA Respeitem o que houve lá No caso do submarino Não é motivo de graça Nem de piada Em lugar nenhum Tá bom? Valeu Eu fui Tchau, tchau